E já ganhou amigos depois disso ou não? Sim, tenho os meus amigos de antigamente, eu tenho na mesma. Agora não tenho medo de ir ter com eles. Só que agora já não tenho aquele receio de ir ter com as pessoas, não é? Anteriormente tinha, porque como não os ouvia, portanto isolava-se, ficava mais em casa. Exatamente. E depois tinha problemas, porque eu ia a qualquer repartição, se eu perguntasse, olha, diga, peço desculpa que eu tenha este problema assim, assim. E então as pessoas ficavam... Faziam o cara feia. Exatamente. Isso é bom nas finanças, tem que pagar tanto. Não ouço. Isso era verdade.